Oi pessoal, hoje eu tô aqui com um convidado especialíssimo, vai fazer uma aparição surpresa aqui pra vocês terem novas ideias de receitas em casa. Meu convidado é o... Vitor! Hoje eu trouxe o Vitor aqui, gente. A gente vai cozinhar junto, não é? Exato. O que a gente vai fazer hoje a receita? Um brownie com um pedacinho de chocolate no meio. Isso aí. Então a gente vai fazer juntos aqui, super fácil. São duas preparações, Vitor vai fazer tudo. Vitor já me confessou aqui que gosta de quebrar ovo. É, eu adoro quebrar ovo. Com uma mão só, você quebra? Vai, vou segurar o ovo pra você. Porque é difícil, pronto. Agora a gente vai colocar os ovos aqui, tá, Vitor? Pode pôr. Nós vamos bater. Derruba aí. Seis ovos. Duas xícaras de açúcar, já tá medida certinha aqui, ó. Açúcar mascavo agora, meia xícara. Tudo em cana? Tudo. Meia pitadinha de sal. Extrato de baunilha, tá, gente? Já tá aqui líquido. Pronto. A gente vai bater até crescer. Então vamos descer aqui. Pode desligar. Acho que agora já tá bom. Tá fofinho, ó. Que bonito. Cara, tá branquinho. Tá branquinho. Agora a gente vai fazer o chocolate. Vamos lá. Certo. Vamos colocar 200 gramas de manteiga, pode usar a espátula. Mete tudo? Tudo. Agora chocolate meio amargo. Tudo? Tudo. Tá indo. Opa, opa. Ninguém viu, né? Cortou aí? Cortou? Eu vou desligar, porque só o calor agora já vai... Vou trazer pra cá, ó. Cuidado com a mão. Vai mexer aí, até não ter mais nenhuma bolinha. Tá liso? Tá lisinho. Então pronto. Põe a espátula lá. Então agora aqui a batedeira, a gente vai ligar de novo, Vitor. Vamos ligar de novo. Mas ao invés de ligar no 4, a gente vai ligar no 2. Tá certo, então. Feito. Feito. E aí eu vou jogar esse chocolate aqui, ó. Pode jogar. Vamos tirar daqui, certo? Ó. Tá bonita a massa, né? Tirar o excesso. Põe lá na pia pra mim. Só pra mostrar um pouquinho aqui, ó. Tá bem clarinho. A gente vai colocar farinha e cacau. Um de cada vez. É, qual eu coloco primeiro? Vamos pôr primeiro a farinha. Deixa o cacau aqui, você vai pôr a farinha e vai misturar. Ok. Então vai. Muito bem. Isso aí, pega a espátula. Vou segurar aqui e você mistura. Agora o cacau. Pô. Pô. De uma vez só. Agora você mistura de uégar porque senão vai voar tudo cacau. Tá mais com cara de chocolate amargo agora. Tá. Anota mil isso aí. Vamos ver se vai ficar bom. Eu acho que vai ficar bom, sim. Vamos espirrar. Então aqui a gente vai untar com desmoldante. Se não tiver, pode ser manteiga, tá? Aí. Tá bom assim? Um pouquinho mais, na forma toda. Pra lá. Na forma toda. Tá, dá pra ter um cheiro gostoso. Vamos derrubar metade dessa massa aqui. Vou te ajudar. Agora aqui, ó. A gente vai colocar o nosso chocolate. E se não tiver, também pode fazer sem. Pode fazer sem. Isso. Boa dica. Pronto. Vamos levar pro forno? Pega aí. Gente, tá quente. Acabamos de tirar do forno. Exato. Então eu tô tomando bastante cuidado. Pra não queimar. Agora o Victor vai colocar o restante do chocolate por cima pra derreter, ó. Vamos espirrar, esperar espirrar pra experimentar? Vamos lá. Tá bom. Bom, já tá morninho, né? Não tá mais queimando a mão. É, não tá mais queimando a mão. Vamos olhar. O chocolate tá derretido. O chocolate tá derretido. Vamos cortar um pedacinho aqui. E ver se foi aprovado. Eu cortei o primeiro, dei uma despedaçada. Agora o Victor vai cortar o segundo. O miolo dele é bem molinho, tá, gente? Então vocês têm que tomar muito cuidado na hora de cortar, porque isso daqui quebra fácil. Eu peguei uma espátula aqui pra ficar mais fácil. Ixi. Gente, dá uma olhada dentro. Olha, Victor. Pronto. Vamos experimentar? Nossa. Isso é uma garufa. E pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. É isso aí, gente. Até a próxima. Falou. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.